Tudo bem, estamos de volta aqui para trazer mais notícias do Boston City FC Brasil e agora em Durandé, na cidade vizinha, para mais um jogo amistoso, agora do Sub-20, entre Boston City e Independiente Futebol Clube de Durandé. E o Carlos está aqui, acompanhando tudo, como sempre técnico do Sub-20, deu para avaliar e deu para olhar também o outro time, quem está apto está também no Boston City, né Carlos? É assim, foi um jogo em que eu não esperava nada diferente, porque a gente tem apenas 3 semanas de treinamento, são 20 dias, é muito pouco, eu acho assim, alguns rendimentos me surpreenderam até de alguns jogadores e outros decepcionaram, o que era absolutamente natural. O time estava organizado até levar o gol, na minha opinião, entraram uns 3 ou 4 impedidos, não sei se estava ou não, mas é um jogo que você pode sofrer, porque na defesa, eu treino na defesa alta, você pode sofrer uma situação como essa. Depois, em função até da troca do adversário, a gente reequilibrou o jogo, fez 2 a 1, poderia ter feito 2 a 2, mas o resultado nesse, é o que menos importa. O desempenho, a colocação do time em campo, como é que ele foi taticamente, é que a gente vai avaliar com mais tranquilidade. E para avaliar também, alguns jogadores do Independente Futebol Clube, né? Sim, a gente avalia, mas a gente tem uma tarefa na frente que é duríssima, né, é uma segunda divisão, em que a gente vai entrar não para... O trabalho que a gente está fazendo com esses meninos do sub-20 é para que a gente possa ter a ciência de ter pelo menos 40% desses jogadores fazendo parte do grupo da segunda divisão. Esse é o objetivo. Então, é o primeiro amistoso e a gente vai fazer mais, vai procurar trabalhar mais e fazer mais, para que a gente possa definir realmente. Bom, esses 6 ou 7 podem ir para o plantel da segunda divisão, esses 8, vamos mensurar, seria uma coisa boa. Esse é o trabalho principal. Eu sei que é árduo, é demorado, vai demorar bastante, os resultados não importam para mim, como eu falei, o desempenho que importa. E a gente vai tentar ver se a gente consegue agregar ao plantel da segunda divisão alguns jogadores que participaram do jogo, dos jogos, né? São pessoas que estão aí tendo a grande oportunidade agora de ter um clube bem ao lado, em Manhaçu, da Circo Vizinho, o Boston City querendo acreditar em 60% na região. Pedro Henrique, nos jogadores. Pedro, o que você achou desse encontro hoje com o Boston City e a equipe aqui de Durandé? Bom, nos sentimos privilegiados de estar podendo ajudar na preparação do Boston para as competições que vão ter aí. Acredito que podemos ajudar um pouco na preparação deles, podemos também mostrar um pouco do valor do futebol que temos aqui em Durandé. Acredito que jogamos de igual para igual com eles e fico feliz por ter participado dessa preparação. O Pedro, inclusive, fez um gol, né, Pedro? Exato, tive a oportunidade de fazer ali, mas parabenizar toda a equipe pela entrega, todo mundo jogou muito bem e tive a felicidade de poder ajudar com o gol na partida. O Hudson também está aqui, o Hudson também, né, tive percebendo as suas jogadas ali, realmente bacana. E você já pensou em entrar para um clube, está trabalhando? Não, não, com certeza. Eu acredito que eu, como o Pedro, a gente vem trabalhando, mas a gente não teve essa oportunidade ainda, igual hoje. Então, a gente foi privilegiado com a oportunidade de jogar contra o Boston City aí, que está encostado aqui na nossa cidade. Às vezes, quem sabe, a gente tendo a oportunidade lá, a gente consegue mostrar o nosso valor, né? Essa chegada do Boston vai realizar vários sonhos. Tenho certeza que sim, eles estão de parabéns, uma organização impecável, bem estruturada. E agora é só os atletas ter vontade, né? Renato Schoenco, Renatinho aqui, técnico do time. E durante a gente, parabéns, viu? Primeiro, eu quero agradecer ao Boston, né, por ter vindo aqui, ter nos dado essa honra, né, e recebê-los aqui. E parabenizar os meus jogadores, né, que fizeram uma grande partida. E é um trabalho que a gente tem um ano e pouco que a gente está fazendo aqui em Durandé. E temos bons jogadores. E esperamos, né, que a nossa região abrace o Boston, porque a gente precisa disso na nossa região. Você viu que a gente tem bons jogadores e, inclusive, acho que três aqui, o Danilo falou que é para apresentar lá, semana que vem, né, para fazer parte do elenco lá do Boston Fitch. É um trabalho árduo, mas é um compensativo para quem gosta, né, do futebol, né? Bem, independente do Futebol Clube, Boston City Brasil hoje, neste amistoso aqui, testando os meninos do Boston City. É lógico, né, que vão passar aí por uma bateria hoje de exames e uma reavaliação. Mas aqui está o diretor do Boston City Brasil, o Danilo Riani, que está também presente aqui para... Já deu para perceber a chegada das pessoas aqui, como é que valoriza o futebol, né, Danilo? Com certeza, a gente fica muito feliz aí pela recepção aí, agradece o prefeito, agradece o Renato, o Renatinho aqui de Durandé, né, pela recepção. Bom, jogo muito bacana, duas equipes envolventes, o resultado é o que menos importa. O que importa é a postura, é a avaliação desses atletas e a organização. Então, foi muito bom, foi muito produtivo aí. Teve aí atletas amadores jogando contra o nosso Sub-20, atletas de boa qualidade, a gente fica muito satisfeito aí com o que a gente viu. E, principalmente, como eu disse, agradecer a recepção aí do povo de Durandé, do prefeito, do Renatinho, foi maravilhoso. Aldair, fala aí, você está aí presenciando esse jogo, né, esse amistoso aqui, né, para testar o Sub-20, Boston, e a equipe bacana também aqui de Durandé, a importância do Boston City para a nossa região. Nossa, é um jogo muito bom, está muito bom, o time treinando a meninada daqui de Durandé, é um joguinho muito bom. E parece que tem meninos bons de bola, né? Tem, tem uma meninada boa mesmo, muito boa. O que você fala aí para a equipe do Boston City, o Palinha, que está lá nos Estados Unidos, também o Renato Valentim, fundador do time? Não, o time dele é um time muito bom, está treinando a meninada, dando oportunidade ao pessoal daqui, né. Muito obrigado. Alô, obrigado. Ronaldinho está aqui também, né, parece com o outro Ronaldinho, faltou aquele dentinho lá na frente. Mas fala para mim, a importância do Boston estar chegando aqui na região, para trazer gente de nossa região também. Apesar que eu não sou na região, mas fazer o quê? Eu acho que é uma oportunidade para o jovem daqui, né, eu sou lá de Lajinha, né, para dar oportunidade para o jovem daqui da região também. Às vezes o pessoal sai daqui para lá em Belo Horizonte, Rio, São Paulo, tem que pagar, ia por aqui, não paga nada. E tem a sua grande oportunidade também, né. É bom demais, é bom ter esse Boston City aqui na região, que é bom para o jogador daqui também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.